E o Pavilhão da Agricultura Familiar apresenta um novo recorde de expositores nessa edição da Expo Inter. A lista completa inclui 372 empreendimentos selecionados de 174 municípios que estão distribuídos em 338 estandes e 7 cozinhas. São pelo menos 35 expositores a mais que no ano passado. As agroindústrias presentes pertencem ao Programa Estadual de Agroindústria Familiar coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e executado pela EMATER.